Gente, estou aqui com as meninas da Glamour. Sua paixão por beleza, você sempre teve essa paixão por beleza. E aos 16 anos você começou a fazer, pra quem não conhece a história da Nina, aos 16 anos você começou a fazer vídeos escondido, é isso? É. Escondido? Era uma coisa... Escondido. Por que escondido? Tinha uma coisa que você tinha medo de se expor, seus pais iam reclamar. Não, na verdade... Por que você era escondido? É porque assim, eu era muito tímida, muito, muito, gente, muito. Vocês não fazem ideia, eu tinha muita vergonha. Sim. Juro. Pergunta pra minha mãe. E hoje tem a malemolência com a câmera. Não, a gente pega um jeito, mas eu tinha muita vergonha. E aí quando eu comecei a assistir esses vídeos de beleza, há sete anos atrás, não era que nem é hoje, né, gente? Era uma quantidade menor de canais, era uma comunidade ali fechadinha, e eu fiquei apaixonada, viciada. E aí eu pensei, posso fazer esses vídeos aí também. Só que eu não queria que ninguém assistisse. Não sabe o que? Você queria só... Eu posso mostrar pra minha mãe. Não, minha mãe não sabia. Não, não sabia. Não, pra minha mãe contar pra todo mundo. Dona Marisa, você tá nos assistindo? Dona Marisa. Olha, Dona Marisa. Mas assim, como toda mãe, né? Como toda mãe, orgulhosa. Vamos ser aqui bem honestas. Então eu queria só que aquele pessoal da comunidade de beleza que já existia me conhecesse, assistisse meus vídeos, mas eu não imaginei que todo mundo ia ver. Que ia ter um alcance também. E aí minha irmã descobriu um dia, daí contou pra minha mãe, daí minha mãe inventou uma história que a cabeleireira descobriu e contou pra ela. Enfim, eu só descobri que minha irmã que contou pra minha mãe o ano passado. Elas não tinham me contado, eu só descobriu no passado. Qual a diferença de idade você tem da sua irmã? Um ano, ela é um ano mais velha. Ah, vocês vivem brigando na infância, aposto. É, é coisa de irmã, de irmã. E ela não virou pra você e falou, olha, vou contar pra mamãe. Não, foi assim, eu usava o computador pra editar e um dia ela viu o meu vídeo no computador. E ela ficou em choque, porque, depois perguntem pra ela, gente. Eu não falava, assim, eu era muito tímida. E quando ela me viu falando com a câmera e com as pessoas, ela ficou tipo, meu Deus, eu preciso mostrar isso pra alguém. Quem é essa menina que mora aqui e a gente não conhece? E aí ela me falou, ela falou, Nina, eu vi seus vídeos e tal, eu falei, pelo amor de Deus, não contou pra mãe. E aí ela contou. Mas por quê? Porque eu tinha vergonha. E minha mãe, ela contava pra todo mundo logo no começo, ela encontrava, entrava uma pessoa no elevador, ela contava. Aí ela pegava, pegava. Ah, minha filha, sabia que minha filha tem um canal no YouTube? E eu ficava... A grande divulgadora desse canal é tipo Dois Filhos de Francisco, que o pai de Zedete Camargo ficava ligando. Ela só não te dava ovo pra comer. Foi a sua mãe. Gente, eu morria de vergonha, entendeu? Mas aí foi. Mas e essa coisa do casamento? Tá rolando os preparativos? Não, 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 assim, você já conversava, chegaram a conversar antes? Sim, sim. Como é que foi? A gente já morava juntos. Tá. Então, né? E a gente já conversava sobre, mas como eu falei, ele falava, ah, não, vai ser mais rápido que você espera, tá? Mas eu não imaginei que ia ser tão rápido. Só que ele me pediu em casamento e ele logo falou assim, olha, te pedi em casamento, mas eu não quero casar agora, tá? Daqui uns dois, três, não. Falei, peraí. Mas vai dar um ano e meio, claro. Temos data? Temos, vai ser em maio. Maio? Olha que legal. Olha só, maio, mês das noites. Mês das noites, né? Mês do aniversário também. Que legal. Que dia que é seu aniversário? 16. E que dia que é o casamento? 26. Olha, gente. 26 de maio, gente. Marquem na agenda. Marquem na agenda. Marquem na agenda. A Flá perguntou, mas também tem gente perguntando como estão os preparativos. Querem saber, querem qualquer coisa. Queremos saber das madrinhas. A Juliana Souza. Nina, conta do seu casamento. Queremos saber das madrinhas. Tá. Alguém que já tá confirmada. Gente, o povo quer muito saber dos casamentos. Se já tem vestido, se você já sabe o penteado. Tudo, tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Já temos a data. Já temos a data. Eu não sabia que dá um trabalho. É mesmo. É tranquilo, vamos fazer um casamento. Nossa, gente. Dá muito trabalho. Eu tô fazendo uma série no meu canal que se chama Diário da Noiva, que eu tô compartilhando tudo mesmo, assim. Só que tá um pouco parado porque eu realmente não vi mais nada por agora, que tava muito corrido e tal. Mas voltamos. Essa semana, eu tive... Essa semana passada eu tive algumas reuniões com o casamento. Semana que vem eu vou ter mais algumas. E aí eu vou filmar e postar tudo. Mas o que temos já fechado? Temos a data, temos o local, que eu fiz um... O primeiro vídeo foi sobre o local do casamento. Onde é o local? É uma fazenda. Que lembra. Ah, em São Paulo? Morungaba. É interior de São Paulo. Perto do interior de São Paulo. Então, é muito lindo lá. E que mais que temos? Vai ser um casamento de dia. Vai ser a tarde pra noite. Vai casar no Porto do Sol. É. Foto só no Porto do Sol. Com aquele céu lindo, espero. Então, já temos isso. Já temos o buffet quase definido. Comidinha. Comidinha. Muita comida. Assim, o mais importante pra mim e pro Gui era a comida. A gente ama comer. Então, a gente fez... Tem alguma coisa que não pode faltar no menu? Coxinha. Com catupirim. Com catupirim. Vai ser na baladinha, na parte jovem. Entendi. Vai ter hamburguinho, vai ter milkshake. Já tô com fome. Não é? Melhor coisa, gente. Como não tem coxinha. Agora eu não como mais coxinha, gente. Porque eu não como mais carne. Mas, enfim. Muito triste. Mas eu experimentei a coxinha. Porque eu não era... Deu tempo. Deu tempo. Ele só faz questão de uma coisa, gente. Uma coisa. A coxinha. Não, a coxinha. A coxinha que já vai ter. Ele quer o terno azul. Olha! Que moderno. Claro ou escuro? Escuro. Tipo marinho, assim. Moderno. Tipo um royal. E aí eu falei pra ele. Ah, amor. Isso... Ah, não. Isso tá ótimo. Isso aqui. Não, isso tá ótimo. Tipo, ele é muito tranquilo. Ele deixa eu escolher tudo. Mas ele falou. Eu quero um terno azul. Tá bom. E você concordou. Tudo bem. Óbvio. Se é a única coisa que ele vai escolher, eu tô indo louco. Né? E precisa do vestido? Então, gente. É muito difícil. Você já sabe? Você já tem o vestido? Ou ainda não sabe? Eu ainda não sei. Você vai mandar fazer? Vai comprar um pronto? Então. O problema de mandar fazer o vestido é porque eu odeio... Eu não sou boa com imaginar as coisas, sabe? Então, tipo, Ah, vamos decorar essa sala aqui. Imagina que... Não, me mostra. Me mostra como é. Então, eu acho meio complicado de fazer o vestido porque vai chegar muito em cima da hora e você não gostar, cara. E se você mudar de ideia... É. Mas eu vou mandar fazer, sim. Eu quero provar vários modelos antes pra ver que eu me sinto melhor e tal. Você não provou nada ainda? Não tem... Eu já provei o vestido de noiva pra outras coisas. Pra foto, mas nunca pro meu dia, assim. Então, eu já sei como eu quero, assim, o vestido, mas eu ainda não montei ele na minha... Cabelo, maquiagem. Você que vai fazer a sua própria maquiagem. A base a gente já sabe qual é. A base é a lingerie de foto da Guerlain. Eu acho. Porque ela faz todas essas maquiagens. A gente chega, assim, às vezes, num shooting de capa, um negócio, assim, a pessoa já chega maquiada. Então, sobre maquiagem. Eu falei que eu queria... Eu quero fazer minha própria maquiagem. Lógico que eu vou ter um maquiador comigo pra... Imagina o nervoso. Você vai chorar e fazer maquiagem. Não vai rolar. Mas, assim, eu queria ter esse momento de fazer minha própria maquiagem. Porque, gente, eu me maqui... É, e meu canal é disso, sabe? E quando eu faço maquiagem com outros maquiadores... Óbvio, tem uns que eu amo. Mas... Tipo, na grande maioria, eu quero dar os meus toques, sabe? Então, eu queria fazer o mesmo. Eu falei, pode mudar. Tudo pode mudar. Mas, no momento, é essa a ideia. E você já sabe, tipo, tons? Você... Hum... Eu vou fazer uma maquiagem, assim, clássica, temporal. Mas eu ainda não testei. A Franciele tá perguntando se a Carol Pinheiro vai ser sua madrinha. Ai, gente, eu ainda não oficializei. Então, eu não vou confirmar nada, tá? Mas você já tem, por exemplo, a sua irmã vai ser sua madrinha. Ah, sim. Então, pronto. Então, pronto. Nós temos a irmã dela, gente. Fica com isso, Fabi. Fica com isso. Quanto... Você já tem... Assim, eu imagino que você, por ter uma família gigante, Kardashians, deve ter, assim, muito pressão de... Ai, quem vai ser a madrinha dentro da família? Fora as amigas. Fora as amigas da irmã em comum. Enfim. Como é que tá sendo isso pra você? Porque eu imagino que pra quem casa, é difícil escolher, gente. É o momento... Primeiro que é difícil escolher a lista, né? A lista é horrível. Que você faz aquela... Quantos convidados vão ter na sua casa? 250. Até que tá bom. Até que tá bem. Ok. É que, assim, a minha família não é grande. Ah, não é grande. É aquilo. Entendi. É aquilo que temos. E a família do Gui também não é grande. Ah, então... Então, isso ajuda. Lógico, a gente conhece muitas pessoas no meio, mas, assim, eu vou convidar os meus amigos, sabe? Porque a gente tem... Eu tenho muitos colegas da profissão, mas... Claro. Cara, não dá pra chamar todo mundo. Não dá. É impossível. Eu queria uma coisa mais, assim... Intimista. Intimista. 250 pessoas. É, uma coisinha. Mas uma coisinha mais de amigos mesmo. Então, sobre os padrinhos e madrinhas, já tá muito claro na minha cabeça quem vai ser. Quantos serão de cada lado? Você tem uma ideia? Então, por enquanto vão ser cinco meninos e cinco meninas. Não vai ser casal. Não vai ser casal. Não vai ser casal. Olha, a gente tá arrancando várias coisas nesse casamento. Eu tô muito feliz. Ia ser. Antes ia ser. Eu queria casalzinho e tal, mas já desapeguei. Vai ser estilo americano. Que entra primeiro os meninos, depois os meninos. As damas de honra, os amigos do noivo. A florista jogando as pétalas. Não tem criança. Não vai ter criança? A gente pode alugar umas crianças pra você, gente. Eu, ah, não, vamos fazer um concurso. Vamos fazer um concurso. Não tem criança. Se chegar em três milhões, a gente bota uma criança. A gente joga aquela. Tô inventando. Não, a criança mais nova tem oito. Ela vai ter nove quando eu casar. Então, eu não acho muito pequeno, né? Claro, não. Não é. Não, mas vai ficar fofinho. Se você quiser botar jogando umas folhas. Minha avó. Pode ser. Como é esse fofo? A avó é de desmaiar. Fechou. Dona Vilma. Se prepara. Acabou. Minha avó é a avó do guia. Ela ia ser tão bonitinha. Ai, demais. Pronto. Já temos. Lindo. Bom, temos Zeus e... Zeus e Zara. E não posso falar nada sobre, né? Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Obrigada, gente. Quero super te agradecer. Demorou, mas ela veio, gente. Me chamem mais, gente. Adorei. E se você estiver vendo esse vídeo depois no YouTube, você, por favor, se inscreva aqui. Eu sempre erro o lado. Ah, se inscreve. Mas se inscreve aqui. Depois tem a nossa playlist aqui em cima. Então, gente, muito, muito bom. Se inscreve lá no canal. Se inscreve no canal da Nina também, porque ela tá na campanha lá do... 3 milhões. 3 milhões. Eu vou fazer uma campanha também pra glamour. Vamos pensar numa coisa aí. Mas obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gente, prazer. Tchau. 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 Tchau.